Depois das recentes investidas do Google nas criptomoedas, conforme eu relatei essa semana, agora a gente vê o Mercado Livre aí, dizendo que vai ser um dos pontos centrais da criptoeconomia a nível mundial. Bom, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, com a explicação completa desde o zero. Então bora lá, meus amigos. O que aconteceu, tá? O Mercado Livre, que tem uma participação gigantesca aqui no Brasil e na América Latina como um todo, ele bate de frente com a Amazon e com várias outras empresas do setor. Não é algo tão forte fora da América Latina, mas ainda assim é uma empresa gigantesca, tá? Então eles fizeram compra, fizeram uma compra de um pedaço da 2TM, que é a empresa que controla a Mercado Bitcoin. E a gente sabe que eles já declararam, mano, a gente quer trabalhar com criptomoedas, a gente quer trabalhar com Bitcoin, e eles estão fazendo isso através da sua subempresa, que é o Mercado Pago. E, claro, isso só por uma questão estratégica, né? Mas necessariamente é Mercado Livre no Bitcoin, tá? Eles já declararam que é uma questão de tempo e tudo isso. E agora vamos ver a declaração deles. Como uma empresa líder em tecnologia, estamos avaliando ativamente as várias inovações e oportunidades em torno deste mercado, à medida que ele evolui, com o objetivo de ser um participante central dessa disrupção. As criptomoedas e tecnologia blockchain representam um fenômeno único, global e coletivo, que quebra barreiras e cria um ambiente aberto e nivelado, para que todos os consumidores alcancem o empoderamento econômico, o que está muito alinhado com nossa missão como empresa. Isso quem falou foi o André Chaves, vice-presidente sênior de estratégia de desenvolvimento corporativo do Mercado Livre para a América Latina. E, ainda mais, né? Estamos empolgados pelo Mercado Livre juntar-se a 2TM e MercadoBitcoin.com.br como acionista. Como um ator importante nas indústrias de tecnologia e serviços financeiros da América Latina, o Mercado Livre pode ter um impacto significativo no desenvolvimento futuro de criptomoedas e blockchain na região. E estamos entusiasmados em explorar e trabalhar de maneira próxima com a empresa para essa finalidade no futuro. Isso foi o Daniel Cunha da 2TM. Bom, então, o que a gente observa é que a corretora do Mercado Bitcoin está alcançando patamares estratosféricos. Está crescendo pra caramba. Realmente é algo impressionante. Vamos ver até a questão de volume. Vou aproveitar e falar desse site aqui. Eles não estão me pagando nada, mas o site é bom. É o Cointrader Monitor. A gente pode dar uma olhada em várias informações analíticas a respeito do mercado. E vamos dar uma olhada aqui na parte de arbitragem. Vamos ver como está o volume aqui no Brasil, pessoal. Então, Binance ganhando disparado. Então, assim, a Binance sempre é um negócio absurdo. Para mim, é a melhor corretora que a gente tem em vários aspectos. Embora tenha bastante reclamação aqui e no Reclame Aqui, eles não tenham desenvolvido um trabalho de resposta lá. Ou seja, a pessoa vai lá, reclama e a reclamação fica e dane-se. Mas, até então, é interessante. Uma empresa que tem o selinho igual a Nova DAX tem. A Foxbit tem. Mas a gente tem que se lembrar que, por exemplo, o grupo Bitcoin Banco, as corretoras do grupo Bitcoin Banco tinham esse mesmo selinho aqui. Então, a gente deve considerar a questão de reclamações e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, não deve colocar isso daqui como um fator extremamente decisivo. Então, a gente tem a Binance, que nas últimas 24 horas está com 323 Bitcoins movimentados. A Bitpreço com 189. Bitcoin2U com 114. E a Mercado Bitcoin está aqui em 1, 2, 3, 4, em quarto lugar, com 106 Bitcoins movimentados. Daí, logo depois vem a FTX, a Nova DAX, Foxbit, Bitcoin Trade, enfim. Então, a Mercado Bitcoin está muito bem posicionada. Ela, inclusive, recentemente comprou, se não me engano, uma corretora em Portugal. E ela tende a crescer pra caramba. E, meu, com a entrada do Mercado Livre na parada, muita coisa pode mudar de figura. Eu fico imaginando, assim, uma pessoa podendo fazer compra de produtos no Mercado Livre. E quem vai processar essas operações é o pessoal do Mercado Bitcoin. Claro que isso daqui é só uma suposição, mas é uma suposição que, diga-se de passagem, é extremamente plausível. E, se algo assim acontecer, pode ser que a Mercado Bitcoin suba bem aí no ranking, principalmente no ranking brasileiro. Eu não digo que ela passaria na frente da Binance, mas, ao mesmo tempo, ela pode ir aí pra segundo lugar, no contexto geral. Se a gente excluir a Binance, que é internacional, a gente consideraria a Mercado Bitcoin, novamente, como a primeira do Brasil. E, necessariamente, eu não tenho o que reclamar em relação ao Mercado Bitcoin. Eu acho uma corretora muito boa. Só trabalho com a Binance por questão de facilidade mesmo. Eu já tenho conta lá faz bastante tempo, eu já sei mexer, já estou acostumado a mexer com as ferramentas e tudo. E tem mais opções e mais volume. Mas, no contexto geral, não pense que a Mercado Bitcoin perde de maneira avassaladora, assim, pra Binance. É só porque a Binance é a nível mundial também, mas a Mercado Bitcoin está se tornando a nível mundial. A Binance tende a crescer mais porque o mercado como um todo está crescendo. Mas, a Mercado Bitcoin está a poucos passos de realmente se tornar algo a nível mundial, né? A gente ter gente aí do mundo todo que utilize. Talvez a única barreira pra ela seria o nome, né? Mercado Bitcoin. Se ela, de repente, mudasse pra Market Bitcoin, sei lá, alguma coisa assim, nesse sentido, pode ser que ela consiga cair aí no uso daqueles que preferem o inglês pra trabalhar, né? Não sei. Realmente não sei. Isso daí é uma questão que, com certeza, eles já devem ter estudado, já devem ter trabalhado. Mas vamos ver o que que acontece, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. O primeiro link na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando esse link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. E aí tem o tutorial completo que te ensina desde o básico como você cria a conta, como configura a API na Binance e tudo mais. Beleza? Muito obrigado e até mais.